Misturar 100 gramas de montéquios com 100 gramas de capuletos e deixá-los todos moídos de tanta pancália. Adicionar uma colher de sopa de sangue e 90 gramas de raiva, muito destrutiva e gordurosa, e levar ao micro-ondas até derreter. Juntar tudo aos montéquios e capuletos para alimentar o ódio das duas famílias ribais. Neste momento, recorrer ao príncipe de Verona para aplacar a fúria de todos, esmagando tudo muito bem contra o fundo da forma. É esta a base da nossa história e do nosso cheesecake. Juntar 800 gramas de Romeu a 60 gramas de Julieta. Acrescentar uma pitada de sal a este casal, porque o amor é o sal da vida. Não esquecer de juntar a esta mistura as vítimas que ficaram pelo caminho. Uma colher de sopa de Paris e o cadáver de Mercúrio. Acrescentar um pouco de amargura que toda esta história causa ainda nos dias de hoje. Auxiliar Romeu e Julieta recorrendo a uma ajuda preciosa. Quatro folhas de Frei Lourenço, que ajudará a estruturar e a fixar tudo com o apoio da ama, que lança alguma água para a fervura. Assim, a história de Romeu e Julieta será eterna e durará para sempre. Levar previamente o Frei Lourenço e a ama ao micro-ondas até derreter. É tudo misturado e batido até ficar um creme muito amoroso. Agora que Romeu e Julieta estão finalmente unidos, derramaram o resultado do seu amor por cima das famílias, de forma a apaziguar o rancor. Já só falta o veneno, que tem nesta história um papel determinante. Na nossa versão, o veneno é uma delícia. O veneno é marmelada, que é também o que Romeu e Julieta passavam os dias a fazer. É verdade, 300 gramas de veneno com um pouco de água, derretido muito devagarinho no micro-ondas. Deitar por cima do amor dos dois e está quase pronto. Agora, basta ir tudo para o mausoléu, durante quatro horas, onde tem lugar o encontro fatal e a morte dos dois amantes. Deitar por cima do amor dos dois amantes.